Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Eletricidade. Hoje, domingo, dia dos pais. Queria inclusive parabenizar todos os pais inscritos no canal ou não. Hoje é o nosso dia. Também sou pai e hoje, domingo, feriado, devia estar descansando, mas não. E todo pai é um cara que sempre está aos domingos fazendo aquela manutenção nos ativos da casa. Seja cortando a grama, seja consertando uma tomada, instalando uma lâmpada. No meu caso, hoje, fiz a manutenção da cerca elétrica. Cerca elétrica estava com os fios folgados, provavelmente menino jogando bola, acertou a bola na cerca, arame ficou folgado. E uma cerca elétrica com arame folgado remete a uma situação de abandono. Uma cerca que, na visão e na análise dos potenciais meliantes e bandidos de plantão, é uma cerca elétrica relaxada, desleixada, que não funciona. E, provavelmente, isso favorece a sua decisão de furtar as residências. Então, queria ensinar para vocês hoje um método extremamente simples. Em menos de dois minutos, a gente vai fazer um reparo de cerca elétrica com os fios frouxos. Então, manter a cerca sempre apertada com os fios brilhantes, as artes todas alinhadas, isso tem um efeito psicológico muito grande nos potenciais meliantes e bandidos de plantão. Vamos lá, então, pessoal? Para a gente começar a fazer esse aperto aqui, eu recomendo você disponibilizar aí um pedaço de arame, pode ser o próprio arame da cerca elétrica, se você tiver, se você não tiver, pode ser qualquer outro tipo de arame. Tire um pedaço de aproximadamente 20 centímetros, ou um palmo, um palmo de um adulto, corte esse pedaço e dobre ao meio. A gente vai utilizar esse cara aqui como se fosse uma alavanca para esticar o arame, tá? Exatamente como a gente está fazendo aqui agora. Então, você usa o próprio arame da cerca, de preferência que seja do mesmo diâmetro, né? Que seja igual para não dar um aspecto estranho aqui na cerca. Então, você aperta, puxa como se fosse uma alavanca, dá uma volta por aqui, né? Aperta os dois lados e faz o acabamento. Esse acabamento vai garantir aí uma aparência melhor para a cerca. Tem muita gente que utiliza alicates para torcer o arame, mas eu não recomendo você utilizar um alicate para torcer o arame com o intuito de apertar o arame da cerca, porque naquele ponto você vai ter uma fadiga, né? E logo, logo aquilo vai quebrar. Então, essa é a maneira correta de você apertar a cerca. Uma outra maneira seria girar esse isolador aqui, né? Você folga esse parafuso aqui atrás e gira isso aqui. Mas isso só iria funcionar se você tivesse aí uma folga simétrica dos dois lados da cerca. Se tiver um lado mais apertado do que o outro, não vai funcionar, porque você vai tracionar um e folgar o outro. Então, o meu método aqui é indicado para qualquer situação, tá? Ok, pessoal, a gente acabou de concluir aqui o aperto da cerca. Ficou ótimo, tá um pouco escuro aqui. Então, se você gostou aí da dica de hoje, que é a técnica de apertar a cerca elétrica em um minuto, dá um like aí, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, marque aí aquele sininho para receber as notificações regularmente, tá? E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Cidade. Tchau, pessoal.